Bebe! O que é isso? Tem uma galera aqui Vamos pra lá A verdade tá carregando Socorro! O que é isso? Vamos pra lá O que é isso? 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 A minha habilidade está carregando O que é isso? 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 Quem é isso? O que é isso? Os recursos são feitos. Obrigado! 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 Obrigado!